Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai ter um desenho animado Tão na outra ali Fiz um bagulho muito engraçado nisso Saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim Em me quanto gritando meu nome Mirei pro lado, inveja com sono Bate de frente, porra, tu não é homem Calibrador, já só falo de ama Deve ser porque eu só domo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Fuck, bitch, salve mano pra dela Ano passado, sabe, eu sumi, mas eu Botei mais que eu possui mais Tô fazendo por meus irmãs Me torcerão doeu no coração Eu não acho que eu seja bom Mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom Eu era team prior Fogo nos assusta, assim que é bom Mente consumida por essa eva Quem não quer roupa de gota é só pedra O que tem no meu pescoço, o nego te cega Eles viram se tirem da puta inveja An, 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 an Eu tô em canco Te tiro de udo A grana eu falo M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja com sono Bate de frente, porra, tu não é homem Calibrador, já só falo de ama Deve ser porque eu só domo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela Foi pro beat, salve mano pra dar Tudo azul Se é um carro faz luz Bala na mente Ouro no pente Sou tindário Sou imaginário Tô no pé de Mário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma gota em pera Isso não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom Eu amo Eu tenho a consciência Eu amo Tão faz luz Vai lá na mente Ouro no dente Sou imaginário Extraordinário Te ganhei, otário NO возду Tá?! Tão faz luz Cuidado Contiles Última Tendo Tendo Amor Um